Esse é o canal DJ, o som que você vê até as 22 horas aqui em São Paulo E pra todo mundo que estiver assistindo, conectado no www.canaldj.com.br Hoje nós estamos aqui com o DJ Robson Mouse, nosso convidado Tem muito pra falar aqui pra gente Muito obrigado pelo convite Foi legal, gostei Gostou? Sério mesmo? Gostei, de verdade Olha isso aí, cara Que bom Pra quem não sabe, o Robson Mouse Ah, imagina, que isso Pra quem não sabe, o DJ Robson Mouse é residente lá do Blue Space, né? É da Blue Space, da Tic Tac, da Danger E como que tá lá o pessoal da Sena GLS? Como que tá o povo? Semana de parada, tá todo mundo aí na pegada das baladas, né? Todas as casas lotam, né? Eu tô tocando desde quinta já Nossa senhora Quinta, Danger, sexta... Não, minto Vamos lá Toquei quarta... Quando foi véspera de feriado? Foi quarta ou quinta? Quarta-feira Véspera de feriado toquei na Flex, lotado Toquei na Danger Toquei na Danger de novo, que eu toco quinta e sexta lá Aí amanhã toco na Tic Tac Aí estarei no trio junto com o Neutrox na parada Depois no domingo na Blue de novo E depois na Danger, no domingo de madrugada Cara, fiquei sabendo que você teve um problema de saúde aí Tá melhorando, tá recuperado A galera que não sabe aí tive um AVC, mas graças a Deus Tô melhorando, já tô 80% O médico falou que talvez eu nem poderia nem andar e nem falar nunca mais Graças a Deus, estou em pé, tocando, voltando, ativa, graças a Deus Isso é o amor pela música, gente Com certeza Gostou mesmo? De verdade Foi um prazer tê-lo aqui com a gente O prazer foi todo meu Espero revê-lo aqui várias e várias vezes Vamos já marcar As portas estão sempre abertas aqui, desculpa a minha falta de voz Sim As portas estão sempre abertas, por favor retorne que a gente gostou muito aqui do seu som Obrigado Estaremos aí de volta Muito obrigado Esse canal DJ, o som que você vê Daqui a pouco vou estar aqui nos tocadiscos pra fechar a noite Canal DJ, o som Obrigado 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 Obrigado